Olá, Aris. Ontem à noite, eu com o deputado federal João Campos estivemos pessoalmente com o prefeito Rogério Cruz. O prefeito Rogério Cruz, ele tem ciência da gravidade no que diz respeito aos leitos de UTI, a questão da saúde do que envolve o coronavírus, o Covid-19. Mas ele também tem o entendimento e a sensibilidade de entender também a importância do comércio, do setor produtivo, de ter uma interlocução e ter ali, encontrar, ouvindo os prefeitos, ouvindo os segmentos, o comércio, enfim, a sociedade, para que juntos venhamos encontrar uma solução para a nossa gente, para o nosso povo. Sabemos que existem, nesse exato momento, pessoas precisando de leite de UTI, mas sabemos também que tem muitos pais e mães de família que estão ali sem saber como colocar o pão na mesa dos seus filhos. Então, o prefeito está sensível a isso e ele estará realizando essa reunião junto com os prefeitos da região metropolitana para que juntos venham encontrar na liderança dele um caminho, uma solução, ouvindo o setor produtivo, ouvindo também todas as instituições, as camadas, porque é uma situação, sabemos que estamos em uma guerra, mas nós não podemos fugir dela, né, meu amigo? Deputado, muitos representantes de categorias têm procurado o prefeito para pedir volta, reabertura, aquela coisa toda. Que proposta que o senhor leva? O senhor vai sentar na mesa lá e mostrar qual a proposta, qual a sugestão? Porque o gestor, ele gosta de ouvir sugestões. Qual é a proposta que o senhor vai levar para o prefeito em relação aos próximos decretos? Olores, nós tivemos, inclusive hoje, eu, deputado federal João Campos, com o Marcelo Baiocchi, e um dos sentimentos que o Marcelo Baiocchi nos levou do interesse também, porque a classe produtiva, o comércio, o serviço, sabe a situação, nós estamos com os olhos fechados, sabemos o que está se passando, mas a importância também que o comércio tem para que venha auxiliar e ajudar para ter mais aquisição de leitos de hospital, leitos de UTI, equipes, para que venha dar um suporte em relação à saúde. Porque sabemos que se não tiver a participação de todos, vai se tornando cada vez mais difícil. Mas a construção em quatro mãos, sim, vamos encontrar o melhor caminho e esse melhor caminho será pontuado. E eu tenho a certeza que o prefeito Rogério Cruz, ele tem a liderança e a sensibilidade para tomar essas decisões. Agora, reabrir o comércio, reabrir as atividades econômicas, é possível nesse momento, deputado? Com responsabilidade, gradualmente, ouvindo, sim, também, de suma importância, não somente os prefeitos, mas ouvir também o COI, é muito importante ouvir o COI, porque é ele que tem essa central de emergência no momento que estamos passando, ouvir os poderes, ouvir o Ministério Público, enfim, com responsabilidade tem como agir. Agora, o que a sociedade e ela espera? Espera que o bom senso, que a sensibilidade, ela vem, e eu tenho a certeza que o nosso prefeito Rogério Cruz, ele tem a responsabilidade, a sensibilidade e a liderança, junto, não somente ele, tomando essa decisão, mas com todos os demais prefeitos, ouvindo também as entidades, ouvindo o COI, chegar a esse bom senso, porque é o que a população goiana e goianiense, em especial a população de Goiânia e da região metropolitana, está esperando dos seus líderes. É, porque isso é muito importante, deputado, levar essa preocupação também do setor produtivo, porque nós estamos chegando agora, se fechar por mais uma semana, a partir de domingo, quando vence aí o decreto, eu tenho certeza que muitas empresas vão demitir funcionários, porque é uma questão matemática, se eu sou dono da empresa, eu tenho ali a folha de pagamento para pagar, eu tenho aluguel, eu tenho despesa para pagar, e o dinheiro não está entrando, eu vou cortar despesa, eu vou cortar funcionário, e aí aumentar a demissão num momento como esse, é aumentar problema social. Então, assim, acho importante isso, né? Não estou dizendo que tem que abrir, porque é um assunto realmente muito complexo, mas então o senhor vai levar, realmente, a preocupação do setor produtivo diante desse momento que a gente está vivendo, né? E estaremos lá junto com o setor produtivo também, o Marcelo Baioca estará também, porque ele é o representante, né, o presidente da Fê Comércio, e as outras instituições, entidades, segmentos da nossa sociedade, nós, tanto eu, como também o deputado federal João Campos, estamos buscando sermos, nos colocarmos à disposição, sermos esses interlocutores, junto com esses segmentos, e o nosso prefeito, Rogério Cruz, e os demais prefeitos. Obrigado. Obrigado.